Fala galera! Começando mais um vídeo do canal, hoje você vai aprender como é que se faz para colocar os dados de telemetria, velocidade, potência, rotação, tudo que você tem no seu ciclo, computador, nos seus vídeos. Obrigado mais uma vez para quem está seguindo o canal, se você não segue, se inscreve aí, vai ter muita coisa legal aqui no inverno da Europa que a gente vai conseguir fazer para vocês, vai ter neve, vai ter rolê no mato, vai ter hiking, escalada, um monte de coisa diferente fora da temporada de ciclo. o ciclismo de estrada, então vocês me pediram já esse vídeo faz um tempo, então vou fazer para vocês, não tem que pagar nada, o software é de graça, você só vai precisar do seu ciclo computador com GPS, vai precisar de uma câmera para gravar suas imagens e você vai precisar de um computador para poder fazer a edição depois, como os vídeos que eu já fiz no canal, tá bom? Vamos lá? O primeiro passo, é claro, é você sair para pedalar e fazer as suas imagens, eu já tenho essa imagem aqui, que é do vídeo anterior que eu utilizei, então eu vou fazer com ela, dá para a gente usar, não tem nenhum problema, então vamos utilizar essa imagem que já está aqui nomeada como teste e a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar essa imagem pronta para cá e a gente vai buscar o arquivo desse treino, então o que eu vou fazer? eu vou fazer, eu vou lá no meu registro dos meus treinos, que eu utilizo o excerpt, ou em português seria chart, o chart é o software para fazer os treinos e guardar os meus treinamentos, eu achei esse treino, ele está aqui já, prontinho, eu vou clicar nesse treino e eu preciso baixar a versão Fit ou o GPX dele, então eu consigo fazer isso aqui, você pode fazer isso diretamente no software do seu Wahoo ou então do seu Garmin, ou equipamento que você usa como GPS e você vai baixar, você vai fazer o download desse arquivo em Fit ou GPX diretamente para a sua máquina para você poder sincar depois, download original file, eu vou dar um ok e vou baixar esse arquivo .fit, como está aqui embaixo, tá bom? Então eu vou colocar teste telemetria e vou jogar no meu desktop, como não tem nada, vai ficar mais fácil ali, beleza, já está salvo. Tá aqui o meu arquivo .fit e a minha imagem, os dois arquivos que eu vou ter que utilizar para fazer. O próximo passo é baixar o Garmin Verb, que é o software que a gente vai utilizar para fazer toda essa mágica aí de mostrar os dados na tela. É super fácil e ele é grátis, então eu vou colocar aqui no Google, vou achar o link dele, está aqui, eu utilizo o Mac, tem para Mac e tem para PC, para Windows normal, para os dois sistemas vai funcionar super bem. Você clica aqui, encontra aí a versão, a última versão dele e clica em download. Eu já tenho ele instalado na minha máquina, eu não vou baixar, mas enfim, são 123 MB, ele baixa rapidinho, sem problema algum, tá bom? O meu já está instalado na máquina e eu vou seguir para o próximo passo, que é a gente abrir o Verb, que está aqui na parte inferior da minha tela, e começar a fazer essa seleção das imagens. Vou deixar isso aqui na tela cheia, para ficar mais fácil da gente enxergar. Bom, e para começar, vamos lá, eu vou aqui no Importar, Clipes e Fotos, Teste 1, é essa imagem mesmo, vou dar um play aqui só para ver se está tudo certo, é isso mesmo, vou dar um import. Ele pergunta se você quer apenas importar ou se você quer copiar o clipe, não tem necessidade de copiar, porque eu já tenho na minha máquina, então eu só vou importar, ele vai trabalhar com aquele clipe original mesmo. Ok. Perfeito, já tenho ele aqui selecionado. O próximo passo é criar um vídeo a partir dele, ou seja, eu vou dar um Create Video, New Video, vou colocar Teste, Telemetria, ok, criei o vídeo. E agora eu vou importar esse último vídeo que eu tenho aqui, que foi o que a gente fez agora juntos, eu vou importar e vou puxar aqui para o Timeline. Beleza, vou dar um pouquinho de zoom aqui, só para visualizar melhor, né? Está aqui o vídeo, se você correr a barrinha, você vai ver que ele está aqui rodando. Está inteirinho aqui, com som, tudo bonitinho. Agora o próximo passo é utilizar aquele arquivo de GPS do seu pedal, do seu treino, para colocar ele aqui, ou seja, ele vai utilizar as imagens da GoPro ou qualquer outra câmera que você tenha utilizado para fazer essas imagens e sincar com os dados de GPS que você tem do seu ciclocomputador. Então vamos lá? É nessa parte aqui, Gmetrics. Gmetrics, no Gmetrics você vai colocar o seu arquivo fit ou gpx, então é aquele arquivo que eu baixei do Xert, do Xert, né? E eu clico aqui em Data, vou importar o Gmetrics, ele não encontrou nenhum, né? Ou seja, está no meu computador, obviamente, porque não tem nada conectado. Eu dou um Browse, encontro ele aqui no Desktop de novo, Teste, Telemetria, é isso aí, Open. Bom, beleza, agora ele abriu o mapa inteiro do negócio, eu preciso saber detalhes do arquivo. O arquivo está correto, começou às 7h49 e terminou ao meio-dia e 24h, são 4h34min, 121km e tem todas essas informações aqui. Posição, elevação, temperatura, cadência, potência, velocidade, tudo que eu tenho gravado no meu ciclocomputador, que foi exportado esse arquivo de GPS, está aqui. Então vamos lá, é isso mesmo, está certo o arquivo, é esse pedal que eu quero utilizar. Use this log, é isso mesmo, vamos embora. Ok, agora você pode ver que eu já tenho aqui os dados, com esse padrão visual do próprio Garmin, mas com certeza tem alguma coisa errada, né? Porque se você olhar, olha lá, está aqui um pedal super rápido na estrada e a gente está em um outro momento, né? No começo do treino, né? Ou seja, eu devia estar saindo de casa aqui, talvez, não sei. Então o que você tem que fazer aqui? Você tem que achar o ponto exato de onde começa esse vídeo, né? A parte do vídeo que está começando aqui tem que estar sincada com a sua atividade original do GPS para você ter tudo no mesmo tempo. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui, em Gmetric Sync. Então beleza, nessa janela do lado esquerdo eu tenho o vídeo e na janela do lado direito eu tenho todo o pedal, as 4 horas de pedal. Porém, eu só tenho 8 minutos e 47 de vídeo. Como é que eu vou fazer para encontrar essa parte dos 8 minutos e 47? É claro, eu vou ter que escolher um trecho nesse vídeo que eu saiba exatamente onde eu estou no mapa. Essa aqui é uma rodovia que ela é basicamente plana, é difícil de você se localizar porque na verdade a gente não tem um ponto de referência, uma curva, alguma coisa mais específica. Então eu vou procurar aqui, que eu achei mais fácil nesse caso, para encontrar, achar um viaduto no momento que a gente passa por baixo de um viaduto e eu vou encontrar esse viaduto no mapa. Foi assim que eu fiz no outro vídeo, vamos ver se vai dar certo agora também. Vamos lá, esse aqui eu acho que é um bom viaduto. Tem uma estrada que passa em cima, então eu vou ter que encontrar esse cara aqui. Vamos lá. Para eu encontrar esse cara, eu vou ter que pegar essa outra bolinha e dar uma boa passada aqui. Eu sei mais ou menos onde é, depois do aeroporto, é nessa rodovia aqui. Vamos dar um zoom, para ver se a gente consegue encontrar melhor. Vamos lá, fez a volta, entrou na rodovia. Aqui tem uma forma muito bacana de você conseguir fazer esse sync, que é utilizando o próprio recurso do Google Maps. Você pode colocar no Street View. Opa, estou aqui na estrada, estou na C31. Daí fica mais fácil, você consegue agora colocar a bolinha aqui, no local correto, ela está andando, indo e voltando, indo e voltando. E você consegue também andar com o Google Maps. Adiante, na C31. Com um clique também, a navegação é normal, como se você estivesse no próprio Google. Essa ferramenta é sensacional, ela facilita muito para você encontrar esses trechos. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para ver se eu consigo chegar, que eu acho que é um pouco mais para frente, de onde a gente está no lado esquerdo, na imagem. Mas eu acho que está quase chegando nesse viaduto. Opa, opa, olha lá a ponte. Estou achando que é essa, hein? Mais perto, mais perto. É isso mesmo, hein? Perfeito, hein? Está fácil. Agora é o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui o vídeo no momento que eu entro exatamente embaixo da ponte. Vamos ver aqui mais ou menos pela referência. É mais ou menos isso aqui, ó. Quando ela começa a sair do vídeo. E eu vou colocar a bolinha vermelha no mesmo lugar. Vim por aqui para trazer ela para frente. Opa, passou. Aí, volta um pouquinho. Perfeito. Então, eu acho que eu estou com as duas imagens no mesmo ponto. Tem a bolinha ali. Tenho eu aqui, lado esquerdo. Vou dar um done. Está feito. E ele vai cincar isso para mim. Opa, agora já aparece bem melhor os 42 por hora. Enfim, está tudo aqui. Agora sim. Agora você pode ver que já está cincado. Bom, depois de fazer isso, o último passo é você... O penúltimo passo, na verdade, é você configurar como você quer os reloginhos. Eu tenho templates já prontos, que eu utilizo um para o canal. Então, se você criar um template que você gosta aqui, você pode salvar esses templates aqui e você pode aplicar no vídeo. Então, olha lá. Ele perguntou se vai... Ah, posso passar por cima do outro? Pode. Vamos usar o meu template. Já está tudo aqui, do mesmo jeitinho que eu uso no canal. Está vendo? Os de baixo já sumiram. Eu dou um play. Já está feitinho aqui. Você pode mudar as cores. Você pode mudar, enfim, a posição deles, o tamanho. Se você quer aumentar de tamanho, você vem aqui no tipo de relógio que você quer. Qual é a data, as cores, o arquivo. Então, vamos transformar. Quero colocar a velocidade um pouco maior. Vou aumentar aqui a velocidade. Ah, quero colocar os watts maiores. Não dá para ver direito. Vamos lá. Vamos aumentar os watts. E isso é super fácil de fazer. Você viu que em poucos cliques você faz. Não tem nenhum segredo. Dá o play, já está rodando. Funciona super tranquilo esse software. Ele não trava. Enfim, está feito aí. Sem segredos. E agora vem a parte final, que é quando você tem que exportar o arquivo. Também bem simples de fazer. Você vem aqui no Export, no canto direito em cima. Clica aqui no Export. Define qual é a resolução que você quer exportar o seu arquivo. Qual é o frame rate, se é o original, se você vai baixar o frame rate ou não. E a qualidade também. Tá? Qualidade máxima. Sem o PNG, eu não quero marca da Garmin no meu vídeo. Eles não estão me pagando para isso, então eu não vou fazer. Então é isso. E depois você clica em Export e ele vai fazer o vídeo para você. Eu vou escolher aqui, teste telemetria final. E vou dar um Export. E ele vai exportar o vídeo. Está exportando o vídeo. Vamos ver. Começou. Aí. Rolou. Bom, são oito minutos de vídeo. Ele vai demorar um pouquinho para exportar. Mas o resultado eu tenho já pronto. Vou mostrar para vocês. Mas o importante é que o passo a passo está feito. E agora você já pode fazer em casa também. Bom, é isso aí. Está aqui o resultado. O arquivo original. O nosso arquivo .fit. E o arquivo final já com os dados na tela. Bom, é isso aí. Não foi difícil, né? Acho que dá para fazer. Então faz aí o seu teste. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Que eu vou tentar responder para vocês o mais rápido possível. E depois quando fizer, posta lá no Instagram. E me marca para ver como é que ficou. Tá bom? Aeroportociclismo no Instagram. E a gente dá uma olhadinha nessas imagens. Para vocês verem qual foi a sua aventura aí do dia. Com os dados de telemetria de GPS na tela. Tá bom? É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez aí. Para quem está seguindo o canal. Vamos que vamos. Está frio para caramba aqui. Mas vai dar para pedalar. Semana que vem acabam minhas férias. Então vou voltar a fazer mais vídeos aí para vocês. Se você gostou desse vídeo aí. Dá um like para a gente. É bem importante. Para outras pessoas conseguirem assistir esse material também. E fica com a gente aí. Que tem muita coisa legal para rolar ainda nesse inverno. E a gente se vê na próxima, hein? Valeu. Até mais.